Boa noite, caduzeira. Seja bem-vindo, mano. Eu vou na Delega. Eu fui na... na lupa. Vinheta, vinheta, vinheta. Não vou mais. Ih, tem cara aqui, hein? Em cima? Da Delega, Delega. Em cima Delega, em cima Delega, em cima Delega. Em cima Delega não, em cima do prédio da frente da Delega lá, aquela farmacinha. Hum, caiu o cara do lado também. Ah, tô tomando. Tomei do cemitério. Puta que pariu, tem cara pra cara. Eu não tenho arma. Ai, que desespero. Deu o bado ali, do cemitério. Tinha cara na nossa direita aqui, Funk. Não, no outro prédio igual o nosso aqui. O de cima do banco que eu deitei. Tem placa? Não. Aqui, ó. Eu deitei em cima de você. Ah, vai reduzir, vai reduzir, vai... Tô vendo, tô vendo, tô vendo. O poupou o fiozinho aqui, ódio, mano. Ela tava em cima da gente. Patif, Patif, tá aqui, ó. Ele vai subir no telhado. Eu vou subir no telhado também. Lips is gone. Você tá mutado, tá mutado. My bad. Mas tava ali em cima. Não foi esse aqui que eu deiteiro, uma mara. Patif, tem um cara aí dentro. Uma escadinha. Tô com ele aqui, tô ouvindo os passos dele. Tô atirando em mim! Tá em cima mesmo. Pegou? Chama bem a sensação dele. Não, não chama... Pega... Ah, tá. Beleza. Quebrei um chute do cara que tava no prédio que você tava. Filho da puta, lançou stun, mano. É, eu tô 10 anos stunado aqui. É, eu tô... Mano, eu vou ficar meia hora stunado, mano. Tô um burro, mano. Finalizaram já? Aqui, achei. Dois, 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 dois. Marquei os dois. Tô vendo um, marquei. Um delbado. Finalizado. O outro aí também. Tá atrás da casinha aí também. Tem um cara aqui atrás. Tem um na esquerda, tem um na esquerda. Deitei mais um aqui, ele entra. Nossa, tem mais um na na casinha, na na casinha. Recorre, recorre. Finalizado. Finalizado. Finalizado, pulou. Boa, acabou, acabou, acabou. Levantar o direito aqui. Alguém tem plaquinha ou não, né? É, não. Não. Mercado não, mercado não, mercado não, mercado não, mercado não. Ela destrói os caras, mano. Boa. Essa Light Machine Gun sem, 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 aliás, um Iron Sight mais simplinho, sabe? Uhum. Simplão. Oh, vai faltar, aliás, vai comprar caixa, hein? Vamos aí. Oh, tem um, tem um, quase esse ciclo vindo. Quatro. Matinho, 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 matinho. Boa. Ele tava um de vida, mano. Ele tava tomando de alguém, hein? É. Fiquei esperto. Onde tem loja? Tava sem shield, velho. Vamos nessa loja, vamos nessa loja, vamos comprar nossa caixa. Vamos, vamos, vamos. Eu tô sem shield, ninguém achou shieldinho? Não, eu preciso ir lá comprar placa mesmo. Vem cá que eu vou dar papo. Vou pegar o contratinho aqui. Pode pegar. Oh, cara caindo aqui, ó. Ah, tá ali em cima essa merda, mano. Tá sem shield já, tá na merda. Tem mais um caindo em cima de vocês, em cima de vocês, em cima de vocês. Caiu um com vocês aí. Dois derrubados. Caminhão, caminhão indo na direção da gente, ali, ó. Tá aqui, ó. E tem cara no porta-mala. Muito cara lá. Quebrei o shield do cara atrás. O que tá atrás. Algo no pó, algo no pó. Ali, tá na rua, tá na rua. Desativei, desativei. Pararam, saí do caminhão. Aí, ó. Aqui tem dois, mano. Tem dois sendo restados. Entrar na casinha, entrar na casinha ali do pingue azul. Foi, foi, foi. Boa. Falta os do caminhão ainda. Então, ali, tô vendo, tô vendo os do caminhão. Tá ali, ó. Pinguei um deles. Falta a caçada foi marcado. Mata ele. Oh, o avto tá aqui do lado. Ali, ó. Tá aqui dentro, mano. Ali, ó. Então, ali, ó. Acabei de pegar mais um. Quebrei o shield desse. Falta aqui embaixo, velho. Ele tirou em mim. Tô na merda. Ah, tem um que vai me pegar de costas aqui, velho. Derrubei. Nossa, muito lixo. Tô bem na merda, mano. Tô chegando. Tem mais um aqui, da frente do prédio. Ah, não, tô preso. Derrubei mais um. Finalizado. Da dieta dele, vindo na minha frente aqui, ó. Gente, olha, a gente pode comprar três caixas. Pelo amor de Deus, vamos pra casa. Ó, tem sacola aqui. Preciso muito de placa, mano. Eu acho que eu vou comprar a caixa de placa, hein, velho. Alguém compra a caixa. Compra, boa, boa, boa. Caixa de placa, boa, boa. Comprar a caixa normal. Nossa, boa, é. Comprar a caixa aqui, relaxa. Gote, gote, gote. Comprar a caixa de placa. Comprei a caixa, comprei a caixa, Elipse. Se quiser comprar um Vant aí, é nóis. Eu vou comprar o Vant. Ó, se alguém tiver placa, dropa a placa pra pegar o bagulho, que eu vou ter que usar três. Tá, dropei uma placa. Peguei ele. Frank, Elipse, ele tem placa já? Tem. Então, dropa aqui antes de pegar. Dropa e pega aqui de novo. Não, não era pra comprar não, burro. Tem a caixa de blindagem aqui, ó. Aí, foi burrão, velho. Ah, Elipse tá como? Full, full de... Eu vou dar uns tiros só pra ver como é que tá a arma aqui. Hum, tem como um, se vocês me dão a ferrinha aí, tá faltando só um pouquinho pro outro. Tenho, tenho. Cadê tu, cadê tu, cadê tu? Pega aqui, pega aqui, ó. Eu tenho também. Vindo por aqui. Só comprar o auto-revive aqui, já que eu já tô de Vant. Vambora, vambora, vambora. Let's go, girls. Alguém tem... Sacolinha aqui, hein. 50 segundos pra caixa do Ghost. Ficou pra lá calar, hein, Elipse. Ficou pra cá calar ou vai encher a safadinha com o bagulho. Tem tiro por ali, ó. Tô indo. A caixa sumiu. Pô, dá a maior vontade de fazer uma classezinha com essa Light Machine Gun forte pra caralho, mano. Essa aí com o Iron Side Simples. Então, no início eu usava a Light Machine Gun de Thermal, é malvado, mas... Tinha muitas vezes deixava na mão, não sei, era meio inconsistente. Tinha que ela ficava com... Placas aqui, Elipse. Duas placas aqui. Ah, deu. Fulfilar o colete. Objetivos atualizados. Tem mais placas aqui, Elipse. Caixa de armamento indo até você. Pegar o nosso Ghost. Comprar esse Ghost. Caí no blocagem, caí no blocagem. É, vamo lá pegar o nosso Ghost. Peraí, espera, espera. Não atira, não atira, não atira. Eu tô lagado, guys. Tô lagado. Também deu uma lagadinha aqui, foi um segundinho. Quebrei, quebrei um shield, quebrei um shield de lado de RPG. Um tá down, um tá down. Tá, tô indo lá. Um tá morto. Eu acho que é só ele, mano. Como é que tu quebrou um shield se eu deitei ele antes? Ah, então foi símbolo de OAD. Ou tem outro cara ali mesmo. O cara foi secaço na caixa. Não, então, mas mesmo se você deitou, eu não ia fazer símbolo de OAD. Ou faz quando o cara tá caído. Não sei, mano. É o Ghost aí. Já tem. Tudo que eu mais quero é o Ghost de volta. Tudo que eu mais quero é... Caralho, tá alto pra caralho isso. Eu podia baixar, né, o tanque? Podia. Só o dia que o meu amigo jogou a Tarkov comigo. Beleza. Minha MP7 sumiu. Ah, não, tá aqui. Já achei um carinha. Longe pra caralho. Beleza. Quatrocentos metros. Dois carinhas. Errei feio. Errei feio de novo. Errei feio de novo. Não tô vendo o Pinks. Ele tá de ali, ó. Mais ou menos. Nossa, errei tudo. Esquece. Forget about Ray. Tá aqui assim, os caras. Ah, eu tô indo. Finalmente acertei o caimento. Como é que eu esqueci o caimento, mano? Tá, esquece esses caras. A gente não vai conseguir matar igual. Mas eu continuo atirando porque eu sou teimoso. Você é dessas, né? Não, mas vai que pega um clipe bonito aí pra live. Olha, na sua frente deles. Ah, é dois, velho. Ah, vocês tão longe pra caralho. Mano, vocês tão no meio do slide já. Caralho. Caralho, vocês foram parar aí do nada, mano. Não é possível, mano. Não é possível, velho. Eu já falei que não é possível. Eu já mencionei alguma vez hoje que não é possível, velho. Talvez, talvez não seja possível, viu, Dredi? Mano, eu não sei se eu já falei, mas não é possível, velho. Tá passando ali, ó. Não tem o que fazer contra esses caras aí. Ai, mano. Todos os cheiros jogaram aqui na esquina. A gente já consegue levantar quase os dois, mano. Ah, tamo quase voltando já, velho. Só acho que eu não tenho mais melancia, mas não ia lá comer mais. Pô, não fala, eu tô com uma fome, velho. Eu já tenho peito um lanchinho. Ah, pronto. Não tô com psicológico, com psicológico. Dredi, calca, Dredi, calca. Calma, calma, calma. Tá ali pra outra esquerda, 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 esquerda. Tá parado na esquerdinha, lá no final, na esquerdinha. Parado mirando na esquerda, jogou o flat. Foi pro meio, tá no meio, mirado no meio lá no finalzinho, jogou. Claymore no meio, sei lá o que ele colocou no meio ali. Tá na esquerda de novo. Tá na esquerda. Tá avançando pela esquerda, foi pro meio pela esquerda. Na esquerda da bandeira no cantinho, foi pra bandeira. Tá dando pra esquerda agora. Podrezinho. Nice call, nice call, nice call. Ó, a gente tem caixa ainda? A gente tem caixa, gente tem caixa, gente tem caixa. Eu acho que os malucos foram lá na loja, viu? Pro prédio aqui. Não é possível, velho. Não é possível, mano. Mas o Drede, você já falou que não é possível hoje. Não pega caixa, não pe... Ah, não, eu não peguei ainda, pra pegar. Ô, boa! Tinha caixa aí. Tchicplá, tchicplá! Esquece essa cidade aí, mano, que merece uma porra de uma bomba nuclear. Vai que nessa season é a nossa surpresa. Mano, eu já vi uns quatro caras caindo de Gulag ou de Rass ali no meio da loja, mano. O bagulho tá frenético. Pior que minha arma ficou lá, mano. Eu queria meu DM MP5. Mas tu não pegou na caixa aí? Minidade lá. Eu peguei um come back de Ghost. Eu tô, só pegar minha arma, Funk. Eu tô, porque não é possível, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, só pegar a arma. Vamos, vamos. Rapidinho. Ok. Agora a gente tá junto. Agora tá com o lado dos bonecos. Fante aliado acima. Então o cara tá lá, o cara tá lá exatamente onde eu morri, velho. Exatamente onde eu morri, mano. É, o iPad inteiro, né? Só o cara não. Alião, passou, passou, não me viu. Ah. Tá na merda, tô deitado. Finalizei, vingança. Oba. Mas tem mais, tem mais. Esse cara deitava por aqui também. Tá tudo de Ghost, hein? Cuidado. Fante inimigo acima. Hum. Ah, mas eu tô de Ghost também. Por que vocês morreram ali? Vocês morreram aí mesmo? Eu morri aqui, mas minha arma tá ali, minha arma tá ali, ó. Achei, achei. Ai, meu loot, meu loot, meu loot, tá aqui. Tá tudo aqui, gente. Não roubaram nada. Nice, velho. Tem esperança na humanidade. É, mas os caras pegaram dinheiro. Tinha mais de 10 cavas, velho. Ah, tudo bem. Isso é o de menos. Dinheiro não traz felicidade. Tinha mais praquetas. Tinha 25 pracas. Tem mais corpinho aqui. Caixa não. Tô vindo o passo pra cá, mano. Será que é lá do topo do prédio? Não dá pra ouvir o passo do topo do prédio, né? Ah, você confia no som desse game? Não tava mais acostumado com essa mira aqui, mano. Quando eu puxo a mira, bloqueio a tela inteira, velho. E aí, quem acredita? Quem acredita? Quem acredita nessa subida aqui? Vem, vem, vem. Porque não é possível mesmo, mano. Foda-se. Não é possível, mano. Eu vou mover, eu vou mover. Esquece, esquece, avanço. Volta, eu me arrependi. Tem gente aí? Não, gente. Pode subir. Tá no gás, né? É, mas a gente sobe no prédio e vai de paraquetas. E a gente já pula de telhado pra telhado. Isso, gente. Vamos lá. Ah, na real não adianta nada não, porque é no estádio. Vem aqui comigo, Dressy. Eu não sei o que fazer. A real é que fodeu. Então aqui deve ser negativo, mas fodeu. Porque a gente vai ficar correndo na safe agora, no aberto de gás. Olha minhas coisas, olha só. Isso aí. Mano, cadê o squad do maluco, velho? Ele estava em quatro. Quando é eu sozinho, vem quatro, velho. Agora que eu estou com meus irmãos mais velhos, mano. Não é possível. Não é possível, velho. Hoje eu marquei em verde, tinha tipo... Acabaram de ressar o cara aqui. Acabaram de ressar aqui. Indo por aqui. Está ali, está ali no meio da rua. Estou vendo ele no pinga-zoom. Pode desconsiderar. Tem um muito perto de vocês, muito perto de vocês. Pinga ele, muito perto de vocês aí. Nas costas, nas costas, Lips. Estou entrando aqui na delegacia. Eu estou sentindo você na delegacia, Lips. Imagina você. Todo mundo de ghost, caralho. Legal. Trouxa. Esse foi. Boa, rapaz. Vamos dar uma máscara. Agora tem Ergoni. Então, a gente meio que precisa ir para o ginásio agora. Esse que é o problema, hein. Estão... Estão ali embaixo, olha. Ali no verde. Vamos para mais coisa. Nossa, mas está lagando demais. Está lagando, é. Estou dando uma mais avançadinha aqui. É o servidor, Biss. Alguém, alguém gemeu aqui. Desculpa. Sim, eu matei o cara aqui. A ameaça está laranja. Estão perto. Nessa portinha aqui que eu estou. Não dá para estar dando para marcar, não. É tipo aqui. Tá, beleza. Nesse prédio aqui mesmo. É o ping roxo dele. Saiu no da portinha ali. O sem shield. Foi altamente varado na meia. Mano, muito perto do funk, hein. Esses caras mesmo. Caiu ferrando. Foi. Eu sempre dou um pulinho patético quando encontro o cara na minha frente, mano. Patético? Tomei, tomei. Da rua. Está aparecendo um radar aí para nós. Está direitinho, é. Nossa, colado aqui na gente. Leixo. Não acabou, hein. Não, não. Opa. Foi de cima, apareceu, hein. Prepara. Não sei. Estão sem ghost. Cuidado, costas, hein. Eu acho que foi de cima do prédio, mano. Está bem. Mano, pior que agora eu lembrei que eu não passei na loja. Fica de olho agora. Over aí, fica de olho. Não, vamos morrer para o último, mano. Pelo amor de Deus. Estou com 12k no bolso e não... Não tem loja, eu peguei perto agora. Tem no shopping. Vou lá pegar. Vou lá comprar um moleque para a gente, então. Boa, Lips. Boa, Lips. Boa, Lips. No Batmans. Vamos para a zona segura. Espera a Lips, vamos para a safe. Vamos na lojinha aqui comigo. Vem cá, vem cá, vem cá. Vou soltar um aí. Vim aqui e vou contra a loja. Cadê a loja? Aqui na minha frente. Vai ter que atravessar. Vamos, Lips. Vamos, Lips. Vamos, Lips. Vande aliado acima. Começando barredura de radar. No Man's Day Back. Eu estou de boa. Eu preciso lotar oito aqui, mas eu estou com seis, então... Dá nada. Eu vou só te observar de longe, Drizzy. Pode vir. Vem, Lips. Vem, Lips. Para para mim, mãe. Sem as mãos. Sem os braços. O herói Lips corre destemidamente pelos campos em direção ao seu grande amor, Funk Black Cat. Em direção ao seu oito oitava morte do dia. E ele continua ruxando. Ele é burro. É burro. Ele é burro. Está vendo que não vai, mas ele é burro. Caralho, vai ter que atravessar de novo. Achei que eu tenho que ir para cá. Já estou vendo uns caras bem aqui. Se deitar, avisa o papai. Se papai, avisa o deitar. Calma. Vamos pegar a mordinha pela direita. Eles estão trocando lá. Eles estão em cima daquele morrer. As quimorrenhas são muito chato de trocar, velho. Eles não subiram ainda. É, mas já estão em cima. Já estão em cima. Ali. Tem que colar no morrinho para trocar com eles. Senão vai dar uma merda. Vamos pegar pela direita. Acho que é melhor. Sei lá. Prefiro. Prefiro. Prefiro também. Era uma olhada no estádio? Se tinha cara lá? Para vir nas costas agora? Sim, sim, sim. Eu dei uma olhada. Mas tem que manter uma olhada, né? Porque eles podem chegar. Nossa, olha. Até o avião no céu está dando rollback para mim. Está indo? Mano. Mano, dá muito para botar uma pressão nesses caras. Eles estão full estreitos, velho. Dá para colar neles. Estão de sniper. Estão de sniper. Estão distraídos de sniper. Esse é um outro, olha. Da pedra? Está na minha altura aqui. Lipsu está montado de novo? Ah, tomei stun. Está surruchando em mim. Ruchando em mim. Lá do bunker. Lá do bunker. Está na esquerda aqui embaixo. Deitei um deles no bunker. Um ali bem zoado. Está aqui, está aqui. Pinguei. Pinguei azul. Lips, vem para cá. Vem para cá. Gente, no bunker. Na sua direita. Dries, na sua direita. Bunker na sua direita, tem. Tem um barco. Está ali, está ali. Olha, no pingue ali, olha. Ah, que lag nojento, velho. Pinguei lá na direita, longe. Dentro da cidade. Finalizei um. Esse aqui vocês pegaram? Esse aqui do mato vocês pegaram? Não, não. O mato pegou. O que é? O do mato, do mato. Onde é que ele está? No pingue vermelho ali. Agora sumiu. Estava aqui, olha. Está atrás desse muro. Estou indo. Cuidado, cuidado. Não ruxa, não ruxa, não ruxa. Ele está sem o bunker, mano. Está aqui para o bunker. Ele está sem gole. Oh, oh, oh. O bunker não é novo. Gente, costas, hein? Olha, tem nas costas, tem nas costas. Acabei de ver nas costas. Derrubei, finalizei. Squad eliminado. Boa, boa, boa. Estou pegando no radar. Estou subindo para o ladinho. Me viu? Está aqui, olha. Pinguei. Deitei um. Deitei outro. Foca no carro, foca no carro. Boa, boa, boa. Confirma minha kill. Acabou. Boa. Está para trás da gente tem squad, tá? Na lojinha... Lojinha... Ali embaixo tem uma agulha, mano. No viaduto. Tem um viaduto, um na pé da caixa e outra na lojinha. Eles vão subir pela direita. Pela direita. Pela direita. Eu estou meio afastado de vocês para dar cover por fora, hein? Eu não sei para onde eles estão vindo, mano. Passaram. Passou lá embaixo. Ah, estou vendo. Ele está vindo por aqui. Ele está vindo por aqui. Só esperar. Estou vendo. Está na direita da casa. Acabei de ver ele. Pinguei. Entrou na casa. Tem cara na esquerda de vocês. Atrás do lips, tá? Atrás do lips. É sniper. Não está perto, mas está de sniper. Está mirando em mim de sniper ali. Dentro da casa, mas lá o tempo, cara. Pô, compra um EV, galera. O resto do pessoal está sem gosto lá. Vou pegar. Saiu da casa lá, pingado. Parece que ele está morto, mano. Passou o outro. Foi um. Vou pegar ele. Atrás do muro. Passou o muro. Cadê tu, mano? Está ali, cara. Está ali na bordinha. Foi, foi. Levanta o lips, levanta o lips. Vai lá, lips. Não, está tomando sniper. Sniper do roxo. Desce, 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 desce. Deu bem um. Está não? Desce, deles. Ah, está balando. Está indo. Ah, não, não, não. Outro squad. Outro squad. Outro squad. Outro squad. Ah, eu estou na mira dos snipers agora. Ah, morri. Me compra aí, mano. Vou comprar, vou comprar. Vou comprar o funk. Vou comprar. É tanto com o outro squad que está vindo. Tem um squad que morre na direita. Tá, eu estou abrindo. Eu estou acessando um. Tem um aí, vem comigo aqui. Manda aí. Já se movendo. Driz, espera aqui. Você está perto? Não, olhei para você. Ah, é o ataque de aéreo. É o ataque de aéreo. Alguém pega aqui. Manda aí. Bora. Nossa. Abre para a esquerda, abre para a esquerda, abre para a esquerda. Vem, vem, abre aqui. Vou, me snipou. No pingue laranja. No pingue laranja tem algum sniper. Driz, você está sem placa. Ah, está colocando. Está bom. Pingue laranja. Aí, está uma sniper na gente, vai. É, eu peguei no alente. Olha, tem uns roxando por baixo. Tem uns correndo por baixo. Acho que é compensa a gente roxar nesses de baixo aqui, viu? Opa, tem um cara aqui perto. É tu, né, seu safado? O que é isso? Ali embaixo. Derrubei um. Estamos sanduíche a daço, hein? Vou ficar aqui. Derrubei mais um ali, desses que vocês estão trocando. Foi, foi, foi. Aqui é para mim não. Tá, agora esses daqui, ó. Os sniper, os sniper, os sniper. Ah, mano. Não, é outro cara. Que que é isso? Ah, eu estou tomando também, eu estou tomando. Eu não consigo marcar, velho. Eu não vi, mano. Onde é? Ali, ó. Marcado. Caralho, o cara mandou muito. Caralho. Nossa, tem um na bordinha e nas costas. Nossa, é o Patif. Peguei todos. Patif, Patif. A gente está atrás do tipo. Derrubada. Ah, mais um, mais um, mais um, mais um. Estou tomando. Não. É lá, é lá da frente. Mandou atacar em mim. Eu estou seguindo por aqui. Tem um colado em você, Elips. Na sua esquerda. Ai, da direita, da direita. Faltam só, faltam só. Deu. Carro. Uh, que... Ah, velho. O que faltava era uma melancia. Aleluia, velho. Uou. Porra. Uou, caralho mesmo, hein, mano. Normalmente saiu essa vitóriazinha, hein. Nossa senhora.